Presidente, deputados, deputada, imprensa, Presidente, hoje eu venho tratar de assunto de Imperatriz, referente ao Centro Tático Aéreo. É uma luta antiga minha, desde 2011, passa governo, fiz solicitações para ser implantada em Imperatriz e tivemos a notícia pelo governador Flávio Dino, no dia 19 de 2017, agora, neste mês, foi autorizada a implantação Imperatriz desta base, que vai abranger do sul do Maraéu a Presidente Dutra. Vai ser colocado, está sendo colocado no 3º Batalhão da Polícia Militar. Quero também agradecer o esforço do secretário Gerson Portela e mais, parabenizar o governador Flávio Dino por essa grande iniciativa em combate à criminalidade na região Tocantina. É a primeira vez que a região terá um helicóptero em tempo integral disponível para as emergências. Também quero agradecer o governador Flávio Dino, uma luta também minha, com várias indicações, que a primeira foi em 2016 e a última agora, foi no dia 24 de setembro de 2017, solicitando ao governador a melhoria, a urbanização e revitalização do calçadão de Imperatriz. E tive a surpresa que, no dia 13 do 9, o secretário Cleito Noleto fez a apresentação do projeto lá na Associação Comercial de Imperatriz para os empresários. Quero agradecer ao governador Flávio Dino, pois está dando tanta atenção à Imperatriz e à região Tocantina. Outro fato que me traz, presidente, aqui hoje, nesta casa, é referente à Cailândia. Eu fico agradecido por ver as coisas acontecerem, as lutas da gente serem realizadas. No dia 30 de maio de 2017, estive em Brasília, com o deputado federal Hildo Rocha, no Ministério dos Esportes, com o ministro Leonardo Pisciani, solicitando a liberação de quase 4 milhões para o CIEI, Centro de Inicialização Esportiva de Açailândia. E ontem recebi a notícia que o recurso estava liberado e empenhado. A obra será no bairro Jardim Glória. Quero também parabenizar o esforço do prefeito Juscelino, junto com os vereadores, que é o José Beriano, Ceará, o Evandro Gomes, o Fã de Mania, o Eliomar Laurindo, o irmão Jorge, o Joilson Cardoso e César Costa, que estiveram conosco em Brasília, lutando por esses pleitos. Obrigado.